A tabela de frequências relativas por coluna, apresentada abaixo, contém dados acerca do género e da preferência de voto durante as eleições presidenciais de 2012 nos Estados Unidos da América. E apresentam-nos estes dados organizados numa tabela de dupla entrada de frequências relativas. Por exemplo, esta coluna indica-nos dados relativos aos homens. O total da coluna equivale a 1, ou a 100%. Podemos ver que 0,42% dos homens, ou 42% dos homens, votaram em Obama. Podemos ver ainda que 52% dos homens, ou se quisermos 0,52%, votaram em Romney. E podemos ver também que os outros, quem não votou em... Ou melhor, podemos ver que 6% não votaram nem Obama nem Romney. No que respeita às mulheres, 52% votaram em Obama, 43% votaram em Romney, e 5% votaram noutra candidato qualquer. E 52% mais 43% mais 5% dá uma soma de 100% das eleitoras. Durante as eleições presidenciais de 2012 nos Estados Unidos da América, será que era mais provável um eleitor homem votar em Romney do que uma eleitora mulher? Vamos lá ver. Bom, podemos ver isto de várias maneiras. Vamos fazer assim. Os eleitores do sexo masculino, 52% dos homens votaram em Romney. No caso das mulheres, 43% das eleitoras votaram em Romney. Portanto, os homens mostraram mais tendência. Se escolhêssemos aleatoriamente um eleitor do sexo masculino, haveria uma probabilidade de 52% ter votado em Romney. Por outro lado, se escolhêssemos aleatoriamente uma mulher, haveria uma probabilidade de 43% de ter votado em Romney. Portanto, sim, verificou-se uma maior probabilidade de os eleitores do sexo masculino votarem em Romney do que as mulheres eleitoras. Então a resposta é sim. E já está.